Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer agora pra comemorar a nossa volta 2024 em grande estilo? A gente veio atualizar vocês dos babados que aconteceram no K-pop nessas últimas semanas, né? Com o K-News. É, gente, a gente não deixou isso aqui morrer, não. A gente só estava de folga, né? Cada uma em suas casas. Separadas agora, estamos juntas de novo. Então, fiquem ligados que vai voltar a ter dois, três vídeos por semana. Duas lives por semana. Então, assim, o canal vai voltar como estava agora no final de ano. Super ativo. Fiquem atentos. A gente vai preparar coisas pra vocês, séries legais. Bastante vídeo interessante. Então, assim, esse é só o nosso retorno. E vamos falar do que aconteceu nas últimas duas, três semanas no K-pop. Porque dezembro foi bem lotado. Tem muita coisa. Permeação de final de ano. Supostos casais da Desperte pra sair. Enfim, coisas que todo mundo já sabe. E a gente vai falar isso pra vocês agora num news gigantesco que vai ter várias notícias. Então, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E nos ajude a bater a nossa meta em 2024, que é 300k nesse canal. Faltam muito pouco. Sim, gente. Vai ajudar a gente também a bater mais metas no Instagram. Porque vocês já ajudaram a gente a bater 100k. Conseguimos por lá. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Vamos começar 2024 com tudo. Então, já vai. Se você não segue a gente, vai seguir nos pessoais e no Instagram do canal. Então, bora pro vídeo. A gente vai ter que abrir um news com uma notícia que ninguém queria dar. Que aconteceu no dia 27 de dezembro do ano passado. Que foi a morte do ator Issun Kian. Todo mundo tava acompanhando o caso que tava rolando com ele, com a polícia, sobre investigação do uso de drogas, né? A polícia tava investigando vários esquemas e várias pessoas. Inclusive, o de Dragon foi uma das pessoas que foi investigada e inocentada depois. E o ator Issun Kian estava no meio desse processo inteiro. Tava colaborando com todas as investigações. Inclusive, os testes toxicológicos que foram pedidos pra ele deram todos negativos. É interessante que, assim, a gente sabe como que eles usam de celebridades como bodes expiatórios dentro da Coreia. Pra coisas infinitamente maiores. Geralmente ligadas ao governo. Tendo várias acusações de esquema de corrupção vindo aí de castas altas do governo. Inclusive, a primeira dama tem um irmão que parece que tá implicado também nesses esquemas de droga. Então, toda a conduta em volta da investigação do caso do Issun Kian já tava assustando um pouco os coreanos. Porque ele era o bode expiatório perfeito. Porque por que eles gostam de usar essas pessoas, as celebridades, pra divergir a opinião pública. E divergir, tipo assim, o foco das pessoas pra casos, assim. Tipo, quase que uma cortina de fumaça. Porque se trata de uma pessoa que tá na plataforma, por ser uma pessoa famosa. Ou seja, o nome dela é relevante, mas ela não tem poder. Você tá entendendo? Porque é isso que celebridades geralmente são. São pessoas que têm um nome, mas não têm o mesmo nível de poder do que os verdadeiros poderosos por onde trazem a cortina. Então, o caso dele foi totalmente injusto. Foi nojentamente manipulado. E ele estava, inclusive, sendo, assim, assediado pelas pessoas que deveriam estar conduzindo as investigações de forma ilibada. E tava também sofrendo ameaças. Assim, houve várias coisas com o nome dele. Ele tava, assim, apostando dinheiro além de estar usando droga. Ele tava traindo a mulher dele com profissionais do sexo. Isso nunca foi comprovado, porque desde que ele tava corroborando com as investigações nos últimos 3, 4 meses, todos os exames toxicológicos voltavam negativos. Todas as acusações não tinham embasamento suficiente pra serem levadas a cabo como verdadeiras. E mesmo que tudo fosse verdade, gente, você fez direito. Você sabe que as coisas não devem ser conduzidas dessa forma, quando a gente tá falando de presunção de inocência e de justiça sendo feita. O caso dele foi lidar de uma forma tenebrosa. Sim, inclusive a Dispete foi atrás de procurar ver o que tinha acontecido depois dessa morte, né, em que ele sustou todo mundo no dia 27, né. A Dispete correu atrás, porque todo mundo já sabia que esse caso de investigações de droga tava sendo extremamente mal feito pela polícia. Então a Dispete foi atrás pra descobrir coisas e detalhes sobre isso. Se realmente o que tava acontecendo, gente, quando eles descobriram nomes de pessoas que poderiam estar ligadas com esse escândalo de droga gigantesco que eles estão investigando, e eles descobriram o nome de uma celebridade gigantesca, como o Wilson Kian, eles simplesmente, sem mais investigações, já lançaram um report pra mídia como se realmente o nome dele fosse o principal no meio dali, sendo que na verdade não era. É. Então o jeito como a polícia lidou com essa situação foi extremamente antiprofissional e que levou sim à morte de uma pessoa no final das contas. É muito louco, assim, porque tem vários casos na Coreia que eu tava estudando bastante sobre o caso da balsa de 2014 que virou e matou mais de 300 jovens numa discussão escolar. Como que os profissionais, muitos profissionais da Coreia desses lugares mais altos, tipo a guarda costeira, a polícia, os investigadores, eles são mal preparados. Eu sei que a gente não pode generalizar um povo, tem muitas pessoas competentes e incompetentes em todas as esferas de todos os países e o erro grotesco de uma camada de pessoas não representa todo um país. Mas é muito louco de ver, tipo assim, o erro da incompetência num país tão competente de novo e de novo e de novo. E isso acabou custando a vida do Isang Yung, que é um homem que já protagonizou dramas como My Mystery, Coffee, Prince. Ele foi um dos protagonistas de Parasita, que foi o filme que levou o Oscar, né, alguns anos atrás. Então ele era um cara muito querido, desde os anos 2000 que ele fazia sucesso e ele era casado com uma atriz igualmente famosa, a John Redding, que infelizmente foi a pessoa que leu ali meio que uma carta dele se despedindo. Tinha também ali um publicista dele, viu meio que uma coisa que parecia ser um testamento e foram eles que alertaram a polícia e infelizmente pouco tempo depois eles encontraram o corpo dele num carro abandonado, sem vida já. Então foi muito triste como todo o caso dele foi lidado e infelizmente eles tentaram fazer isso com o Di Dragon, eu acho que o Di Dragon conseguiu que provasse-se mais rápido a inocência dele, ao contrário do Isang Yung. E eu acho também que a agenda contra o Di Dragon não tinha outras pessoas pra corroborar igual tinha com o Isang Yung, né, com pessoas que também estavam ameaçando ele fora da polícia ou das políticas. Enfim, foi muito triste e a gente deseja que as pessoas que eram fãs dele e principalmente estender aqui a nossa graça e nosso amor pra família dele que deve estar arrasada nesse momento. Sim, exatamente. E como a Dispatch estava totalmente voltada pra essa situação aqui, é uma situação muito complicada, eles estavam querendo saber o que estava acontecendo, é muito sério, eles não revelaram pra gente um casal do Ano Novo, assim como em 2017, quando eles revelaram todo o escândalo de corrupção que levou ao impeachment da presidente na época. Então, assim, a Dispatch, ela tem isso. Quando tem coisas muito sérias acontecendo, eles preferem focar nessas coisas que são muito mais importantes do que casais, né, gente? Sinceramente, nesse momento, é muito mais importante investigar esse caso do que revelar um casal. Que levou o nome de várias celebridades pra Lama, injustamente, até sonhando de idol, tava envolvida nisso, gente. Foi provado rapidamente a inocência dela, mas só pra vocês terem uma ideia de como é que foi levado isso na mídia de uma forma totalmente bizarra. Mas a gente teve um relacionamento exposto ao final do ano por outra publicação, a Defect Korea, que também é uma revista, que conseguiu aí várias fotos de duas celebridades, que foi, né, meio que lido como o casal do Ano Novo, já que a gente não teve o oficial, que é sempre o da Dispatch, já que eles que começaram com essa tradição. Vale aqui frisar, gente, que a Dispatch não é a única publicação grande que os coreanos respeitam e confiam dentro da Coreia, que fazem esse tipo de furta. Tem o Sports Chonsan, tem várias outras publicações grandes que já revelaram o casal, mas é porque essa coisa do casal do Ano Novo foi meio que cunhado por eles. Mas já que a Dispatch não tá focada nisso agora e com razão, a Defect Korea deu aí o seu primeiro furo de Ano Novo. E o casal em questão é o jogador Lee Kang-hee, que atualmente atua no Paris Saint-Germain, e ela é um ex-membro do April, que também já fez diversos dramas, como Extraordinary You, já atuou ao lado do Jae-hyun, por exemplo, do NCT, quanto o MC, e o relacionamento deles aparentemente foi exposto. Quando as agências foram procuradas, depois de um expose de com múltiplas fotos deles, saindo se encontrando à noite dela, saindo do apartamento dele, de madrugada, os dois juntos, ele dá pra ver claramente fotos HD dos dois, as agências foram procuradas, a agência dela chegou a dizer que não era nada disso, que eles estavam pensando, que eles eram apenas conhecidos, e que ela estava se encontrando com ele pra conseguir ingressos pra o jogo do Paris Saint-Germain. Quando a agência dele, né, os agentes dele foram procurados, eles não deram nenhuma palavra, eles nem se dignaram a responder, ou negar, ou confirmar. A galera não acreditou muito nisso, porque assim, gente, famosos, imagina. A menina quer ir no jogo do Paris Saint-Germain, ela vai ligar pro jogador? Tipo assim, ela vai encontrar o jogo de madrugada pra pegar... Porque o jogo de futebol tem ingresso agora físico? Tem um nome na lista que ela vai pedir pro agente dela entrar em contato com o agente dele pra conseguir colocar o nome dela na lista de convidadas dele? De um camarote? Porque, obviamente, isso é RP, gente. Tipo assim, né, todo mundo que vai no camarote de um jogador ver ele jogar é o melhor amigo do cara. Mas... Ela aí na casa dele? Meia-noite, ou seja, de mascarinha pra conseguir... Pra pegar o ingresso físico. Bom dia. Ninguém comprou o que a gente acha, que como ela tava envolvida aí num escândalo de bullying gigantesco, que foi até o que deu ao fim aí a carreira do April, que tava tendo aí seus primeiros, né, burburinhos de hit na indústria, com Uma Mistake, outras músicas aí que furaram a bolha. A galera acha que, tipo, o time dela não bancou, né, já que ela tá se recuperando aí de um escândalo de bullying, que muitos dizem que é verdade, outros já acreditam na versão que comprova a inocência dela. Então ela meio que tipo assim, né, que ela tá totalmente cancelada, mas ela também não tá de volta às boas graças do público ainda. Então bancar um relacionamento no meio do olho do furacão, a gente pensa que o time dela perdeu na farofa por causa disso. Mas o que vocês acham? Vocês acreditam nesse casadão novo? Comenta aí pra gente o que vocês acham dessa negação da equipe dela, com fotos meia-noite. E também só pra lembrar da gente, que muita gente fala Ah, eu achei a casa de um novo broxante. Mas é que o cara é tipo como se fosse o Neymar lá da Coreia agora, tá? É, o cara tem tipo assim, vinte e poucos anos, ele já é jogador do Paris Saint-Germain, ele é promesso do futebol coreano, a Coreia tá de olho, ele é tipo assim... Pra Coreia não foi pouca moça, né? Foi bom baixo com esse casal pra eles, tá? Uma menina que é atriz, era idol, que tava num escândalo de bullying, tá com um dos maiores jogadores prominentes agora da Coreia do Sul, que jogam no Paris Saint-Germain pra eles, e isso tipo foi icônico. O que vocês acham? Continuando de notícias que vieram aí no final e no início desse ano, vamos falar sobre o novo grupo da Pleds, o To Us. A Pleds já anunciou no final do ano passado que eles iriam debutar um novo boy group de seis integrantes, e o debut agora está marcado pro dia 22 de janeiro. Mas, o pré-debut do grupo já foi lançado, e deixou a internet toda muito impactada, porque foi em forma de showcase, como se fosse a última avaliação do grupo pro Banshee Hill, pro CEO da Pleds, pra galera importante da empresa, e pros meninos do Seventeen. A gente já fez isso muito legal, porque já é integrando ali, né, a Pleds family toda junta, pra acompanhar esse debut desse próximo grupo. E os integrantes foram revelados. Nós temos o Xinyu, o membro mais velho do grupo, que nasceu em 2003, o Dohun, o segundo mais velho, que nasceu em 2005, o Yeonje, que também nasceu em 2005, o Hanjin, nasceu em 2006, o Jihoon, que já é uma carinha conhecida, porque ele é ex-membro do Train A, ele também nasceu em 2006, e, por fim, o Keanu Min, o maquinê do grupo, que nasceu em 2007. O grupo foi meio que revelado pra nós num show do Seventeen, da mesma forma que o Seventeen foi revelado pra nós num showcase do Nuash, então, assim, seguindo a tradição aí dos Pleds Boys. Os meninos debutaram com a música chamada uma maia, a gente achou bem interessante, assim, o pré-debut deles, encantou. Eu achei interessante, eu achei que mostrou bastante do que um grupo de K-pop tem que mostrar pra encantar logo de cara as audiências, que é tipo, assim, uma empresa interessante, um trabalho bem feito, eles serem rubês de um grupo muito amado, e mostrar a amizade dos membros, e mostrar o talento dos membros também. Então, assim, ficou todo mundo feliz, que, sei lá, pessoas como o Jihoon, que já era conhecido, ter feito parte do Train Age, finalmente debutou, então a galera tá achando muito legal, eu estou muito ansiosa, porque a Pleds não fez ainda um bom grupo que eu não estanei, que eu não seja completamente apaixonada, então eu estou pronta pra amar esses garotos também, o que vocês acharam? Mas logo que eles debutaram, já veio aí com uma certa polêmica, o que eu acho, gente, que se não for uma polêmica realmente, assim, tenebrosa, de vida ou morte, pra tirar a gente do grupo, nunca é ruim, porque todo grupo grande debuta sempre com um negócio ali, com a mini controvérsia, dessa vez a controvérsia é de plágio, envolvendo a logo dos meninos, todo mundo tá falando que a logo TWS do nome do grupo se remete muito a uma outra pintura feita por um artista plástico há um tempo atrás e parece, de fato, não sei como que eles vão lidar com isso, né, tipo no caso da empresa dos meninos, a Hybe, se eles vão mudar o formato da logo, se eles vão mudar os desenhos, os caracteres pra ficar menos parecido com a outra pintura desse artista, o que vocês acham que a Hybe deveria fazer? Comenta aqui pra gente, vocês acham que foi plágio? A gente quer saber. Gente, esse final de ano e início de ano foi repleto de treta, então esse news vai ser lotado de treta também e a gente vai falar sobre uma coisa que vocês estão muito familiarizados, que envolve uma pessoa que é brasileira, inclusive. Vamos falar sobre a treta do Black Swan. Leia versus Black Swan. É, gente. Versus o mundo. Que aparentemente só o Brasil tá por essa menina, que eu não entendo. Eu não entendo, gente. Assim, a Leia é uma brasileira que debutou num grupo de K-pop, né, o Black Swan, ex-Hania, né, a reformulação do Hania. E esse é basicamente o grupo mais caótico do K-pop, a gente tem vídeo explicando pra vocês tudo, mas em 2021 a Leia foi afastada, né, pra cuidar da sua saúde mental e ela saiu falando sobre como ela sofreu bullying de outras membros do Black Swan, especificamente duas membros, né, que mais tarde a gente percebeu ser a Fatou e a Young Gunn. A Young Gunn era uma das membros coreanas que fez parte aí do debut original da reformulação do Hania. O Black Swan, ela também foi integrante do Hania. Ela era uma das membros que a galera tava mais animada pra ver porque ela já fez diversos debutos no K-pop e a gente viu ela fracassar em absolutamente todos. E a Fatou também é a primeira membro africana do K-pop, que é muito interessante e tudo mais. Só que assim, gente, as meninas não estão escondendo tudo de ruim que elas fizeram com a Leia depois que isso veio à Tonya. A forma como elas estão escolhendo se defender é patética. Sim. O que basicamente aconteceu é que as da Leia fizeram uma homenagem muito fofa pra ela, só que nos comentários dos posts dessa homenagem muitas pessoas vieram fazer muitos comentários de hate, de ódio direcionados pra Leia e ela acabou desativando o Instagram. Só que assim, gente, a Leia nunca vamos entender porque ela é menina tipo assim, que nunca fez um comentário problemático, é super talentosa, bonita, tava ali cumprindo todos os seus papéis dentro do grupo. Nunca vamos entender qual que é porque que essa galera odeia tanto a Leia. Nunca vamos entender. Nunca vamos entender também. E é só fã gringo. Só fã gringo. A gente nunca vai entender isso, mas o que aconteceu, né, basicamente, a Young-Gun curtiu um comentário muito infeliz de uma pessoa falando mal, explicitamente, da Leia, falando que ela se arruinou sozinha junto com os fãs, que ela tinha zero talento. Pra quem não sabe, ela foi treinada a Pledges antes e que, no caso, a menina falando que a Pledges já viu que ela não era talentosa e chutou ela. Problemática. Exato. E a Dr. Music que tinha pena dela e por isso resolveu debutar. Isso dizia no comentário. Mono, você é velha. Você era líder do grupo. Você é velha, meu anjo. Você fracassou quatro vezes. Nossa, que coisa feia. Que, tipo, mesmo se fosse verdade, tá? A gente não conhece a Leia de verdade e ela é um demoninho. E a menina... A gente não sabe. Mas, pior, RP, relações públicas, não faz isso que falta de profissionalismo. A menina que já debutou várias vezes na indústria, ela tá querendo atrair o quê? Outro debut fracassado? Porque ela nunca vai acontecer. Ela é tipo o barro das meninas malvadas. Ela nunca vai acontecer. E esse tipo de conduta só mostra isso. porque, tipo assim, a gente tem que ficar sempre atento, gente, naquele lado que tá sempre... Eu sei porque eu já estudei isso nesse fraculdade. Preste atenção. A gente tem que sempre ficar atento no lado que tá sempre ali, ó, tentando girar a narrativa o tempo todo, desesperado, sempre dizendo coisas e tal. E ficar de olho no lado que tá mais silencioso. Aquele lado que tá calado, que não fala nada, que se expressa menos, geralmente é o lado da verdade. É isso que a gente estuda na psicologia das relações públicas dentro do curso de comunicação social. E assim, 100% das vezes é isso que acontece. Não, às vezes as pessoas também podem ficar desesperadas mesmo estando com a verdade. Só que, geralmente, o lado mais silencioso é o lado que tem a razão. E por isso que todo mundo se virou rapidamente contra o Joe Jonas na época lá do divórcio dele com a Sophie Turner. Porque ele tava, tipo, o tempo todo saindo com as meninas falando demais, não sei o que, e a Sophie calada. Então, geralmente, quem tá calado, gente, é quem tá com a razão. Porque ele não precisa... A verdade fala muito alto. Gente, isso é atitude de bullying mesmo. É. Então, acho que o tempo tá inocentando a Leia. E a gente só quer que a bichinha, tipo assim, espero que ela esteja no Brasil com a família dela. Que ela consiga, tipo assim, desvincular desse contrato, vai viver a vida dela, vai ser feliz. Porque, nossa senhora, ela sofreu demais. Nossa, sério, as meninas da Pledges desse lado do Globo, a Kayla, a Leia... Sofreram, viu? Elas sofrem nesse K-pop, hein? Puta que pariu. O que vocês acham dessa história toda? Inclusive, o Dan tá envolvido nesse meio, já virou inimigo, persona não grata, número um da Fatu e suas amigas. Estamos com a lenda. O que vocês acham dessa treinatura? Tô comendo aqui pra gente. polêmica, tá, gente? Porque a gente tentou fazer esse vídeo ser leve, mas olha, esse final de ano realmente foi pesado pro K-pop. E agora a gente vai falar de outro cancelamento que dessa vez é a birra que a internet pegou da Yondi. Pra quem não sabe, a Yondi tem um programa no YouTube chamado My Alcohol Diary, onde ela chama as pessoas ali pra beber na sua casa, no seu apartamento. E esse show dela bomba muito, até porque ela começou como rapper. Ela já participou do show Me The Money, venceu, inclusive também venceu o High School Rapper, sendo a única mulher a fazer isso. A bicha realmente é uma rapper sensacional, ela é maravilhosa. E as pessoas têm tomado muita birra dela recentemente por falar que ela é muito forçada. A jiquem da Coreia, basicamente, é como a internet apelidou ela aqui no Brasil. Porque ela é forçada, porque ela é engraçada, ela tem o senso de humor dela, ela é mais palhaçona, ela não é uma menina que performa a feminilidade que a gente geralmente vê em idols de K-pop. Ela não é padrão igual idols de K-pop são. Eu acho que tudo da birra da galera vem muito disso, porque a galera é fútil sim, e a internet é escrota. E a gente é, tipo assim, fã da Yondi nesse canal. E basicamente aconteceu uma série de coisas. Ela fez um vídeo, agora ela faz vários challenges, porque, tipo, vocês não sabem, gente, ela tá basicamente em todas as músicas bombadas na Coreia. Smoke, a música que foi o tema de Streaming of Fire 2. Bo Sok-Sum, ela fez aí Fire and Red com os meninos do B-17. Ela tá em todas as grandes músicas da Coreia. Ela é muito popular. O André falou que, tipo assim, você não consegue sair pro fora de casa sem ouvir uma música dela, sem ver um ad dela, sem ver uma coisa sobre ela, e é um dia gigantesca na Coreia. E por isso ela tá, obviamente, fazendo vários programas de variedade, ela tem o seu próprio, ela interage com muitos idols, e ela é sempre a sensação de todos os lugares que ela vai, principalmente nesse final de ano, já que esse ano foi lotado de músicas dela no chat. Ela tá aí como atração principal de todas essas premiações, e por isso ela grava muitos challenges com os idols de K-pop. Ela gravou com a Yudin do Live e com o Mark do NCT. E a galera já tomou uma birra porque ela errou a dança. Ela falou que ela dançou mal de propósito pra fazer graça, pra viralizar, e que não é esse o objetivo do challenge. Sendo que, assim, todo mundo riu. E o challenge é pra ser o quê, gente? Engraçado, pra viralizar no internet. Um bando de Taemin e Wannabe dançando o tempo todo. Não, tem horas que realmente viralizam porque eles dançaram muito, eles jantaram, tem horas que é só engraçadinho mesmo. É, só pra ser fofo, só pra ser legal. Eles fazem challenge de trends às vezes, entendeu? Exatamente. Então, assim, a galera não gostou nem um pouco disso. E rolou um babaro dela também, gente, envolvendo o DK do Seventeen, que a galera gostou menos ainda. Ela é muito amiga do DK do Seventeen, ela fez uma parceria com os meninos do Busso K-Sum em Firing, assim, ele já tem uma proximidade. Agora, nesse final de ano, a Yundi postou ali no Twitter uma fotinha, um print de uma mensagem que o DK mandou pra ela de Feliz Ano Novo, uma mensagem longa e ela respondeu de uma forma bem simples ali, bem sucinta. E a galera não gostou nem um pouco disso, porque primeiro, ela tava expondo a privacidade de um idol e segundo, porque ela foi muito sucinta. Ela respondeu muito breve, sendo que a mensagem dele foi longa. Uma outra coisa também que a galera sempre fala que é tipo assim, ela vez ou outra, sempre comenta que o DK é long texture. É, que ele manda mensagens longas demais e que não. Ela só falava tipo assim, gente, ele é tão carinhoso e eu sou uma pessoa mais calada, eu não sou uma pessoa que é boa de mensagem, de texto. Porque às vezes eu não sei o que responder as mensagens longas dele. É tipo, me deixa até pressionada porque eu quero, tipo assim, retribuir a altura e eu sei que eu não sou capaz disso. É basicamente o que ela fala, o que é normal, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou uma boa texture, a Isadora não é uma. E foda-se. E tá tudo bem. E a gente brinca isso porque eu não sou tão próxima. Tem pessoas que são assim. E tem pessoas que são igual eu e o DK, são prolixas, mandando textão. Exatamente. E tá tudo bem. E isso entre amigos é um tipo de conversa. Vocês não são convidados a nenhuma opinião porque vocês não são amigos nem os dois. E assim, ela deu uma macetada porque ela sabia que ah, quem tava tipo espumando era fora internacional. Era só a galera, tipo assim, dentro da Coreia ninguém ligou. Mas fora da Coreia tava todo mundo arrasando ela no Twitter. Então ela postou um pedido de desculpa, né, tipo assim, em inglês pra galera em seu Twitter falando, gente, primeiro, eu não expus ninguém. Eu avisei pro DK que eu iria postar isso. Ele me deu a permissão dele pra eu postar esse print, tá? Segundo, eu não sou uma pessoa tipo que sou tão boa de mensagens. Ele é muito melhor do que eu e eu acho isso fofo. Eu queria, na verdade, era só mostrar pros fãs o tanto que ele é carinhoso mesmo porque eu sei que qualquer interação que vocês têm com o verdadeiro DK da vida real é interessante pra vocês. Eu não imaginava que eu fosse causar esse negócio. Desculpa, na próxima vez não vou postar mais nada. Vou tomar mais cuidado com o que eu faço. Ela disse que a mensagem foi cortada. ela cortou ali pra eu poder postar pras pessoas mas que ela respondeu sim a mensagem dele. Ela não deixou o dobaco. Exatamente. A galera é muito... Gente, vocês... Nossa, sinceramente, vocês que a gente tá falando com kpopers internacionais, né? Não estão falando com os coreanos. Vocês são chatos, vocês são insuportáveis. Parem de ser assim. Vão arrumar uma vida. Pelo amor de Deus. Nossa, gente, inclusive o fandom karate tem que começar a diminuir. Tá grande demais. Era um fandom ótimo e tá começando a ficar... Tenebroso. Igual todos, né? As polêmicas tão ficando horríveis. A gente tá odiando tem que falar sobre isso aqui. Continuando de cancelamentos, vamos falar sobre o cancelamento de mais uma pessoa aí que é o Rowan. Todo mundo aí conhece o Rowan. Ele é ator. Ele é ex-membro do SF9. Ele protagonizou agora o nosso destino na Netflix. Todo mundo ficou apaixonado por esse drama. Todo mundo ama o Rowan. Ele foi agora um dos apresentadores do KBS Drama Awards e a galera não gostou muito da forma como ele apresentou, não. Achou que ele foi meio não profissional, que ele foi descuidado, que ele foi meio sloppy, meio preguiçoso, assim, que ele tava querendo fazer o trabalho dele direito. Ao ler o teleprompter, que ele não foi aquela coisa, não foi incrível. Não leu direito, entendeu? Tava sem emoção. Tava sem emoção e também errou de propósito. E um dia e dois. Um dia e dois. Nossa, e um dia e da atuação. Vocês são chatos, repito. A Coreia é muito chata. A internet é pior ainda. Meu Deus. Esse pelo menos eu vou dar pra nós internacionais. Não fomos nós, fomos coreanos. Então, assim, é aquela coisa, um pouquinho de salada, um pouquinho de drogas. Uma hora tem que ser a gente, uma hora é ele. A chatice no Kpop não pode parar. Não pode parar. Algum lugar tem que ser chato. Exatamente. Então, se os coreanos não blocar, achar com a gente. É tipo, basicamente isso. Gente, pelo amor de Deus, melhora ainda. Agora, indo pra um cancelamento um pouco mais sério. A gente tá sabendo de todo esse movimento Free Palestine que tá rolando ao redor do mundo. Porque tá todo mundo querendo que esse genocídio pare, né, gente? O que tá acontecendo agora no Oriente Médio não tá deixando ninguém muito feliz, porque muitas vidas estão sendo perdidas a troco de nada. E por isso, tão rolando alguns boycotts, principalmente dentro dos Estados Unidos, tá, gente? Esse movimento tá mais forte por lá porque todos os americanos estão tendo consciência de quem anda financiando essa guerra. Israel e Palestina são os Estados Unidos. Então, muitas das empresas estadunidenses, tipo Starbucks, McDonald's, fazem parte disso e têm ajudado nisso. O McDonald's, por exemplo, fornecendo comida pro exército israelita que é financiado pelos Estados Unidos com o dinheiro de pessoas que pagam impostos que não estão apoiando essa guerra. Outras coisas que aconteceram também foram toda a união, né, todos os trabalhadores do Starbucks fizeram um abaixo-assinado pro Palestina, porque todo mundo está clamando por um cessar-fogo independente de que lado da guerra você está, porque as casualidades de civis têm que acabar. E aí, todo mundo da União se uniu pra fazer um comunicado em conjunto, ó, todos os trabalhadores do Starbucks vão pro Palestina querendo um cessar-fogo. Aí, o que aconteceu? Os heads do Starbucks começaram a quê? A processar os trabalhadores do Starbucks, a processar a união de trabalhadores da empresa. A galera ficou puta e começaram a fazer o quê? Um boycott ao Starbucks que tá funcionando muito bem, gente, porque o tanto de loja que tá sendo fechada ao redor do mundo por causa do boycott ao Starbucks não tá sendo brincadeira. Aí, do nada, os heads começaram a ir igual mosca caindo do céu, a torta e a direita. Aparecer com um copinho de Starbucks com foto, em vídeo do TikTok, em tal, não sei o quê. Toda hora, um aparecendo com um copinho diferente. E não dá pra nem citar nome aqui, gente. Foram todos. Vários. Vários. Nossa. Todos os grupos, basicamente. Todos os grupos tem idol que fez foto e não sei o quê. E a galera não gostou nem um pouco porque eles estão fazendo esse boicote e aí eles estão recebendo pra fazer uma propaganda pra uma empresa que tá basicamente processando a sua união porque foi pro Palestina. Sendo que assim, processar a sua união é um ato de autoritarismo bizarro. Que isso? As pessoas vão mais nos Estados Unidos. Tem o direito de free speech, né? A primeira emenda garanto pra eles. E tem acontecido também esse mesmo boicote com o McDonald's, né? Igual a Nath disse. E vários idols também postaram coisinhas relacionadas ao McDonald's e a galera não gostou nem um pouco. Tem idols, inclusive, que tão tirando as coisas, tão apagando, né? Postagens que fizeram com coisas do Starbucks ou do McDonald's porque a galera tá pedindo realmente, tá vendo que a situação tá séria. Mas enfim, isso aconteceu a rodo no final do ano e levou um cancelamento aí de um monte de idols. Gente, foi bem intenso. Inclusive, idols que foram apontados como embaixadores dessas marcas do McDonald's. Tá todo mundo em maus lençóis. Mas aquela coisa, na nossa opinião, brevemente, a gente entende que idols de K-pop têm uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente sempre faz vídeo aqui sobre colorismo, racismo, homofobia, gordofobia que rola no K-pop. Só que também colocar tudo no cu dos idols sendo que tem outras celebridades, inclusive norte-americanas, que tem o triplo da plataforma de um idol de K-pop que também estão em silêncio, eu acho meio bizarro. O que vocês acham? A gente entende que a gente pode puxar a orelha, mas também, tipo assim, colocar tudo no cu deles como se eles fossem os bastiões do fim da guerra, não é bem por aí. Na nossa forma de pensar é moderação sempre. O que vocês acham? Seguindo aí de problemas e coisas no final do ano, a gente teve aí nesse circuito de premiações no final do ano, KBS, SPS Music Awards e a Mion foi uma dessas pessoas que se apresentou a Mion do The Idol, já que ela fez uma das maiores OSX da Coreia esse ano do drama My Dearest. Ela apresentou a música que ela cantou no KBS Awards, que foi apresentada pelo Rowan, com Circle, e ela chegou nos seus stories logo depois do fim da apresentação ao ver a enxurrada de críticas que ela levou por ter aparentemente desafinado a Bé, ser cantado mal, e ela fez todo um testamento falando, gente, eu estava muito nervosa sobre a primeira grande apresentação sozinha, eu não acho que eu entreguei uma melhor, mas se alimentem, se protejam do frio, estarei aqui trabalhando para mostrar novas cores para vocês, e vou levar coisas que a Aida de K-pop e coreano escreve, essas coisas assim, mas a nossa opinião, gente, só para continuar aqui, chegou a ver o vídeo? Nem eu achei isso tudo. Nem eu achei tudo isso, gente, a galera vai ver o tanto. E eu acho que como eu cheguei a ver, tipo a polêmica antes de ver o vídeo, achei que ela tinha desafinado bizarro. Ela tinha falado, abismal, tadinha. Errou a letra, que ela tinha feito um desastre, uma bagunça. Não, foi só assim, que a base estava um pouco alta, dava para ver que ela estava nervosa, e assim, acabou que ela, talvez não tenha dado seu melhor, mas assim, porque a galera também, tadinha, eles se cobram muito, a menina chegou como se ela tivesse matado alguém nos históricos, como sempre, né? É porque assim, não há diferença se você é o sungri da Bernie Sanders, se você é a Mion, desafinando, ou se você casou com alguém. A carta sempre vai parecer que você é um criminoso. É bem bizarra, a culpa é o que? Popei, esse vídeo aqui já está gigante, mas é que realmente aconteceu muita coisa nesse final de ano. Continuando de pessoas que se pronunciaram sobre polêmicas, precisamos falar sobre a Park Min Young, que está agora de volta, depois de mais de um ano afastada, ela está fazendo o drama Marry My Husband, que é baseado num webtoon também, e ela está arrasando, ela se modificou completamente, ela emagreceu pra caramba pra poder fazer esse papel, ela se entregou totalmente pra essa personagem. Mas em 2022, houve um exposure com o nome dela que ela estava se relacionando com um empresário muito rico lá da Coreia que estava envolvido em vários esquemas de fraude, inclusive o nome dela foi jogado no meio desses esquemas também, porque como ela estava se relacionando com ele, acharam que ela poderia estar ligada, de fato, também, às fraudes que esse cara cometeu. Ele chegou a ser preso, ele foi condenado. Quando saiu essa polêmica, ela veio a público dizer que eles não estavam mais juntos, que eles não estavam mais namorando, mas ela ficou 2023 todo longe, fora do radar da galera. Ela pegou esse drama pra fazer e agora na conferência de imprensa no início de janeiro, ela falou um pouco sobre essa polêmica, ela mencionou tudo isso e falando como ela estava acabada esse ano, em 2023, o quanto ela não achou que ela fosse conseguir realmente entregar o papel, porque ela estava num momento psicologicamente falando muito ruim. e que o que salvou ela mesmo foi redescobrir o amor dela por atuar, que é a maior paixão da vida dela. Então, a gente achou que foi muito corajoso dela vir falar sobre essas polêmicas ali na coletiva de imprensa sobre o drama que está estreando agora, está no Prime Video, para quem quiser assistir, o drama está maravilhoso. A gente está adorando. Continuando de polêmicas, né, gente? Vamos falar aí de uma mini polêmica que a gente achou tão ridícula, que é basicamente uma tentativa de cancelamento ao Jamie do NCT Dream, NCT whatever. Eles fizeram um challenge. Quem? Karina, Jeno, Jamie e Giselle. Os 2000 liners da SM, que está todo mundo meio que desconfiando que talvez possa ser uma subunidade vindo, não tem nada confirmado, é só suspenda da galera. A galera fã fica, né, gente? Mas aí, nos challenges que eles fizeram juntos que viralizou, deles dançando aí, um challenge que está bem famosinho na Coreia, o Jamie fez meio que tipo assim, uma sarrada no ar. Pra quê? E a galera... Ai, eu acho que a Jamie foi longe demais, assim. se empolgou muito num challenge que tinha menina perto. Eu não quero nem continuar conversando nessa polêmica, pra mim, assim, que coisa ridícula. Bora pra próxima, porque olha, sério... Pelo amor de Deus, para. Por favor, vamos, né? Continuando de tretas ridículas envolvendo a SM, vamos falar sobre o shade do Anton do Rise, né, gente? Todo mundo sabe que o Anton do Rise, ele é um Apple Baby. Ele é filho de um produtor e compositor muito famoso na Coreia, chamado Inung Sang. Eles, inclusive, fizeram uma colaboração agora no final do ano, uma apresentação linda os dois juntos. E, né, nos bastidores dessa apresentação, na premiação, eles fizeram um challenge juntinhos ali de Get a Guitar. Muito fofos, pai e filho, amamos. Só que nos comentários desse challenge, a galera começou, né, a comentar, Apple Baby, você é um Apple Baby. E ele não levou o desaforo pra casa e respondeu, Born This Way by Lady Gaga. Eu nasci dessa forma, eu nasci assim, Gabriela. Gente, aquela lenda. Quando que a galera vai entender que, tipo assim, ser an Apple Baby não é o problema, o problema é não reconhecer seus privilégios e ficar abusando disso e aí chegar num lugar que outras pessoas não chegariam porque não tem o sobrenome certo, né, porque os pais não tem o sobrenome azul na Wikipedia e depois falam assim, não, mas eu cheguei lá sozinha. Esse que é o problema, esse que é o problema. O problema não vai ser o Apple Baby. A gente não escolhe nascer como a gente nasce, gente, como a gente é, nossos pais. De quem a gente nasce? O problema é a gente não reconhecer nossos privilégios, que claramente não é o caso do Antônio, já que ele falou, gente, eu nasci assim, meu pai, eu gosto muito disso, inclusive. E não dá pra dizer que o menino não é puta talentoso, toca milhares de instrumentos, canta, dança, isso tudo com 20 anos, o menino é foda, ele é meu pai, ele é meu filho e estão falando mal dele por causa que ele tem uma carinha de foca linda e estão falando que meu filho é narigudo. Foda-se. Ah, a galera é chata demais, gente, parem com isso. Deixem a minha foquinha em paz, que é isso que eu chamo, eu chamo o Antônio de minha foquinha. Por que ele não parece uma foquinha muito fofa? Ele é minha foca. Deixei ele em paz, gente. A galera é muito chata, o menino claramente não problemático, perfeito, uma figuraça, tipo assim, uma das maiores faces do Rise na internet. Népo Baby, né, narigudo. Deixa ele ser um Népo Baby fofinho em paz. Continuando, de pessoas da SM, vamos agora de notícias um pouco melhores, né, a gente lembra do caos que foi alguns meses atrás quando a gente acordou, na verdade fomos dormir porque era de noite aqui no Brasil, com a notícia de que o Exo CBX Chen, Baekhyun e Xiumin não fariam mais parte da SM, que estavam tentando se desligar todo o curso da empresa, o que isso significaria pro futuro do Exo e eles saírem do Exo como não existia Exo sem Exo CBX, sabe? Enfim, eles atravessaram um litígio gigantesco que a gente não via desde a época de JYJ versus SM, né, o Z Steve XQ. Só que, graças a Deus, no final das contas, a gente não tá vivendo essas eras obscuras, mas onde a gente conseguiria apagar a carreira de um idol qual foi com a Jéssica, qual foi com o JYJ, que só agora tá conseguindo voltar pras boas graças do público. Só que eles tiveram que engolir muita coisa e ainda ser simpáticos porque eles voltaram pro SM, promoveram o Crimson, promoveram o álbum novo, fizeram tudo em prol do Exo porque eles nunca quiseram sair do Exo. Nunca era a meta, a meta era só ser desligada dessa empresa de cão. E, finalmente, eu acho que o Dio aí foi um trailblazer, conseguiu fazer sua própria empresa e aconteceu mesmo pros meninos do Exo CBX com o Baekhyun sendo o primeiro aí a montar sua própria empresa e não só fazer isso, trazer os meninos Exato. Porque no contrato da SM tá lá falando que eles ainda são parte da SM quanto parte do Exo mas que eles podem fazer o que eles quiserem em outras empresas, se afiliar a outras empresas quando se trata de atividades individuais. Então, o que eles estão fazendo não é quebra de contrato nem nada. Eles podem muito bem se juntar ali à empresa do Baekhyun sem quebrar contrato com a SM o que seria maravilhoso que imagina se a gente tem um comeback do Exo CBX junto, assim. Fora da SM porque eles não precisam da SM pra porra nenhuma SM que precisa deles. Cara, eu acho que o Exo tá sendo, principalmente assim nessa renaissance do Exo onde o Exo tá em primeiro lugar nas paradas coreanas de novo todos os singles antigos voltando eu acho isso maravilhoso porque tipo assim mostra que tipo assim tudo o que você faz de ruim com uma pessoa o karma volta. Ah, minha filha volta. A vida faz você pagar porque assim a política de destruição da SM com todos os grupos é bizarra mas o que eles fizeram com o Exo no high do Exo na época em 2016 que o K-pop nem era o K-pop hoje no ocidente já tinha billboards e billboards na Times Square comprado por fãs do Exo sabe? que os meninos já conseguiam comprar, sei lá um esporte gigantesco no New York Times em prol dos meninos os meninos eram muito popular se eles tivessem realmente dado pro Exo o que o Exo merecia naquela época a gente teria visto o Exo muito maior do que eles eram não só na Coreia mas no ocidente só que a política de destruição foi tanta que os meninos nunca conseguiram apesar de eles serem um grupo inegavelmente gigantesco e emblemático no K-pop eles nunca chegaram onde eles conseguiriam pasme era pro Exo ser muito maior só que eu acho que o destino tá se encarregando disso trazer os meninos de volta aqui pro ocidente sem nenhuma promoção metade deles são do exército ou voltando ou pais voltando música de 10 anos atrás pro primeiro lugar no Charts dando hack pros ministros gente tudo que você faz de mal pra uma pessoa que não merecia volta pra você é filha a energia que você joga pro universo volta pra você depois principalmente nesse ano onde a gente foi o Jejun dominando as premiações de final de ano depois de ser silenciado durante anos pela SM a gente viu a Embra com a Jéssica fazendo aí uma música nova e os meninos do Exo de finalmente no Charts que isso uma ninja fiz PCM realmente tudo que vai e volta falando de tudo que vai e volta vamos terminar esse news falando sobre o ID sessão ID primeiramente vamos falar sobre as notícias o vídeo que o Yang Hensou gravou dando notícias e atualizações sobre o estado do Baby Monster o que eles estão planejando pra esse ano falando um pouquinho sobre a Aion o que eles estão planejando eles falaram que estão planejando um mini álbum pras meninas em abril e ainda falou da Aion tá gente o Yang Hensou que falou que ela está se recuperando que eles estão de olho nela e que planejam que ela volte sim pro grupo então assim vamos acompanhar vamos ver porque sinceramente eu não boto minha mão no fogo por nada que o Yang Hensou faz esse homem mente tanto amiga no ano que ele foi afastado em 2019 ele fez diversos e múltiplos posts no Instagram prometendo foar pro Palihai foar pro Aiko foar pro Wiener não teve porra nenhuma que aconteceu nada então assim os solos das meninas saindo daquele ano todos os solos todos os solos você lembra né todo dia ele postava uma coisa preto e branco você lembra fiado eu lembro que eu sou assim ontem esse homem mente muito ele mente que nem sente galera não acreditem nele então assim futuro da Aion no Baby Monster ainda está em aberto só porque ele falou o nome dela no vídeo não quer dizer que ela vai voltar digo mais não acho nem que pode ser 100% de certeza que as músicas vão sair nesse dia que ele falou pode chegar em fevereiro pode chegar em abril e não ter absolutamente e eles nem sentem elas voltaram só em outubro e está ótimo e foda-se que fez um bom trabalho ainda está ótimo entendeu dando para elas assim dois challenges no TikTok e três versões ao vivo no próprio canal da YG nenhuma promoção de music shows é que está ótimo tá bom você acha que já fez demais não? está ótimo está ótimo top 500 no Melon pegou 140 milhões no YouTube gente pelo amor de Deus vamos lá as meninas são tão talentosas elas merecem mais sabe por que acontece essas coisas? porque a YG é nojenta e ela é tretada com meio mundo na Coreia e as meninas do Blackpink eram o caso perfeito disso elas eram gigantescas elas são o maior grupo do K-pop que não conseguiam apresentar em lugar nenhum foi só as meninas fazerem esse tipo de contrato que o Exo fez agora agora entrando no Blackpink News onde as meninas renovam enquanto grupo na YG ou seja tudo Blackpink sharing distribuição do grupo as quatro promovendo junto pede responsabilidade da YG mas a carreira solo de todas vai ser gerenciada cada uma por si em suas respectivas empresas ou empresas que elas ainda vão assinar ou empresas que elas mesmas vão fazer como foi o caso da Jenny com o lançamento da Odd Atelier que foi a primeira das meninas do Blackpink que realmente aí mostrou pra gente qual que são os planos dela oficialmente com Instagram fotos tudo mais inclusive a Jenny é uma grande de uma ladrona que ela roubou os dois agentes dela dentro da Odd desempregando eles da Odd e os empregando na Odd Atelier mas enfim só pra vocês terem uma ideia a Odd Atelier mal surgiu não tem nada e ela já tá tipo assim indo na KBS indo no programa da Ihori fazendo um programa com o YG na TVM tipo a carreira dela tá acontecendo ela trabalhou mais agora nesses últimos dias do que 20 dias que ela lançou a empresa dela do que nos últimos 8 meses os últimos 8 anos com o YG tem 10 anos que ela tá na YG tem 10 anos que ela debutou a gente tá conseguindo ver que foi só as meninas saindo da empresa que elas estão trabalhando falando em trabalhando gente a Lisa também é uma menina que já tá aí também já começando a procurar a sua nova casa e lançou pra gente um cover de Natal maravilhoso de My Only Wish um cover da Britney Spears com um clipe lindo dela lindíssima na França e assim gente ela chocou um pouco a internet porque aparece ali no meio da música um casal num escuro se olhando apaixonadamente as pessoas estão desconfiadas com a aparecência da sombra desse casal que é ela e o Frederic Arnault o Napple Baby preferido dos Blinks o Napple Baby do mundo o filho do homem mais rico do mundo que é o o namorado da Lisa a namorada da Lisa gente é não é a gente suspeita não é a namorada da Lisa e aí ela deu o jeitinho dela de falar tipo assim tá namorando mesmo e assim gente achamos muito fofo porque todas as meninas fizeram aí Seasons Greetings todas as meninas inclusive a Jane a Lisa fizeram o cover de Natal que elas colocaram em seus respectivos canais do YouTube a Jane fez a aula da TLE a de Soco tudo indica e vai pra empresa que o irmão dela tá fazendo e eles vão se tornar sócios e ele vai administrar a carreira dela junto com a própria de Su e tem várias pessoas tipo a própria Ryori que tá sendo entrevistadora da Jane porque ela tem a Ryori é uma das maiores do K-pop a primeira geração e tudo mais ela tem um programa um talk show onde a Jane vai fazer parte falando sobre o novo capítulo da vida dela já que ela não é mais assinada da UID pessoalmente só enquanto membro do Blackpink ela chegou a dizer que ela quer ser livre e aí a Ryori pediu um emprego pra ela e falou Jane na hora que meu contato acabar você vai me assinar na sua empresa e ela falou assim olha eu nunca pensei em assinar ninguém mas vai que eu tô tão feliz agora de estar comigo pode ser um plano pra próximos capítulos da minha carreira sim ou seja as meninas já estão trabalhando mais agora do que na vida inteira e a gente tem certeza que o ID tá mendigando pão no sinal eles vão fazer alguma coisa pra elas esse ano ainda porque senão gente o dinheiro não entra porque os grupos da UID não rendem pro Blackpink que rende exato eles vão ter que trabalhar ali pra trazer o grupo pra fazer coisa pro grupo inclusive a Jane disse na Ryori que ela está preparando um álbum completo que ela quer lançar full álbum esse ano solo tá gente estamos muito animados porque depois do sucesso orgânico de U&M na Coreia de One of the Girls com The Weeknd e a Lily Rose Depp no ocidente gente tipo parem de prender a Jane num porão ela nasceu pra ser a maior popstar do mundo entendeu ela nasceu pra ser a maior popstar do planeta basicamente as meninas do Blackpink tipo assim nasceram pra ser as maiores popstar do planeta elas só precisam quer fazer música elas só precisam trabalhar deixar com que elas trabalhem agora que elas vão poder gerenciar a própria carreira solo elas vão trabalhar muito a gente tá muito animada pra ver como é que vai ser 2024 tanto pro Blackpink quanto pra elas individualmente como pessoas e ser humano vai ser maravilhoso isso aqui para o 40 minutos de news espero que vocês tenham ficado até o final um beijo anjão é difícil gente é